Temos que ser rápidos. Figueroa pode desconfiar. Arronde essa porta. Invasão no escritório do Dr. Figueroa. 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 Invasão no escritório do Dr. Figuero E você? Vai que não vai dar tempo! Vai! Vou mandar invadirem o prédio! Tente se esconder ao chegar no terra! Perdeu! Ele não, Fiqueiroa! O livro da contabilidade da cúpula está na mão da Polícia Federal! Você perdeu! Se liga, Fiqueiroa! A polícia está entrando no prédio lá embaixo! Não vai ser o cadáver no Policial Federal que vai melhorar a sua situação! Você não está entendendo? Eu nunca perco! No final, eu sempre venço! E eu posso te oferecer um milhão de dólares Para você falar exatamente o que eu quero que você fale nos tribunais O Fiqueiroa é meu! Você ainda não entendeu? Eu não estou à venda! Todo mundo tem o seu preço! Diga o seu! Você está falando com a pessoa errada! Um milhão de dólares! Não! Está bem! Dois! Dois milhões de dólares! Deixa! Não atirem! Não atirem! Você perdeu, Fiqueiroa! Dessa vez você perdeu! Você vai pagar bem caro por isso! Me aguarde! Vamos! Toma! excelente trabalho marcelo obrigado pedreira então missão cumprida boas férias é tô precisando mesmo de umas boas férias eu também acho então vai viajar vou pra flórida levar minha esposa e minha filha então divirta-se até a volta melhor oi 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 a princesinha mais linda do mundo que saudade papai te ama tanto oi meu amor graças a deus você chegou que bom correu tudo bem é sobreviver tô cheio de dor um hematoma uma tendinite mais nada que um gelinho anti-inflamatório em você meu amor não resolvam pelo menos eu não quebrei nada né tati pai a gente vai viajar para os estados unidos vamos meu amor vamos ver o doutor walker ah marcelo você precisa ver o que eu descobri no livro dele olha isso aqui caso de criança elétrica que dá choque quando tocam nela como mãe guia mas eu não dou choque olha onde essa criança nasceu na clínica progênese no guarujá litoral de são paulo mesmo lugar que a tati nasceu é a tati não foi a única outras crianças especiais nasceram no mesmo lugar na clínica progênese e aí 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 Minhalga! Minhalga! Porra! Minhalga! 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 Minhalga, 40, irmãos! Boa! Mãe! Mãe! Larga! Me larga! Filho, venha, filho Ô Altina, como é que você tá, minha negra? Ai, tô com muita dor O que é que o médico falou do Vavá? Que doença Ai, que doença Ur-sutismo infantil É ur-sutismo Será que tem cura? Será que é doença grave e ele disse alguma coisa? Isso que é coisa de hormônio Isso que é por isso Por isso que o Vavá tem tanto pelo lá, cara Olha aqui, Altina Não é pra isso Esse moleque é cheio de pelos Pelo cresce que nem doido Até buço esse moleque tem com essa idade Não, pega Ah! 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 Nimo. Ah! Nimo! Ah! Dina! Adivis! E o chão perdeu, cachorro! Volta aqui, mulher! Volta aqui! Volta aqui, mulher! Volta aqui, mulher!